O Instituto Nacional de Saúde Pública apresentou na tarde de ontem na cidade da praia o Guia de Alimentação Infantil, uma adaptação da edição espanhola do Guia Pediátrico de Alimentação, que traz as diretrizes para uma alimentação saudável, variada e equilibrada, e atividades físicas que as pessoas dos 0 aos 18 anos devem desenvolver como forma de garantir mais saúde e longevidade. A obra destina-se, segundo a sua coordenadora, a fornecer aos técnicos da saúde e da educação e às famílias cabo-verdianas, de uma forma geral, conhecimentos científicos atualizados nas áreas da alimentação e nutrição, de acordo com o estabelecido na Roda dos Alimentos. Temos que ter, na base, alimentos de origem vegetal, sobretudo, mas, portanto, alimentação e aí vai, portanto, o nível de equilibrada que tem que ter, portanto, não apenas alimentos de origem vegetal, mas também de origem animal, mas em proporções, em proporções de acordo com aquilo que estabelece, portanto, a Roda dos Alimentos tende por base que a alimentação preponderante e mais importante é a água.